Olá, mães da AME, eu sou o Felipe, sou estagiário da Universidade Positiva de Psicologia e estou no quinto ano. Eu venho trabalhando junto com a AME desde o começo do ano, com a Tati, com a Sara e com o meu parceiro de estágio, o Iargo. A gente veio propor para vocês um atendimento que a gente está fazendo, que é de maneira remota, de maneira online e em forma de plantões de atendimento. Várias atividades que a gente havia planejado de fazer com a AME desde o começo do ano, que envolveriam as mães e a modalidade presencial não aconteceram por causa da pandemia, mas a gente ainda tem essa possibilidade de fazer os atendimentos remotos e a gente gostaria de estar proporcionando isso para vocês. Então, aqui embaixo a gente vai deixar os nossos horários, os nossos horários de plantão, o nosso contato, para que as mães que estão, estejam buscando acolhimento e que busquem um contato com um psicólogo, um psicoterapeuta, vocês podem vir individualmente falar com a gente no WhatsApp ou falar com a gente no grupo sobre o agendamento de horários e a gente vai poder entrar em contato com vocês. Então, apesar de muitas atividades que a gente gostaria de ter feito não terem sido realizadas, a gente ainda pode estar oferecendo isso para vocês, que seria um atendimento na modalidade de plantão. Então, fica aqui o nosso contato, a gente aguarda o contato de vocês e estamos juntos nessa. Olá, bom dia, mães da AME. Eu sou o Iargo, estudante de Psicologia do quarto ano da Universidade Positivo. Venho trabalhando com meu colega Felipe desde o início do ano, junto à AME, à Sara e à Tati. E, de acordo com essa questão do coronavírus que está acontecendo no Brasil e no mundo, nós tivemos que adaptar ou não disponibilizar alguns serviços, mas o que nós conseguimos manter ainda são esses atendimentos psicológicos de plantão e acolhimento para vocês, mães de cuidadores com pessoas com esquizofrenia. Então, espero vocês nesse novo grupo. Nós vamos disponibilizar esses nossos horários aqui embaixo, logo menos, e espero ver vocês lá. Até a próxima.